E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead e bora lá então Starcut na nossa DLC 400 dias e iniciar então agora o capítulo da Bone, né? Que é o último a gente vai fazer da Shell, como eu já tinha dito no primeiro vídeo. Então bora lá iniciar o capítulo da Bone. Vamos ver que dia que vai ser esse aqui. Até agora tá na ordem cronológica, sim. Ok, eu tenho uma. Um pão para uma cerveja. Você está tão ruim nisso. Você preferiria ter um pão para uma cerveja? Ótimo. Ou um pão para as mãos. Eu soube, essa é a pior coisa que você quer ver. Você conhece as regras, miss. Eu vou responder. Bem... Eu estou pensando... Fim mais difícil. E como você pensa mais difícil? Boa coisa. Eu acho sobre isso. Lobster Claws. Fica estranha. Pense de tudo o que você pode pegar. Tudo que eu digo é, sorte de encontrar um homem se você tem um cabelo. Boa coisa que eu não estou procurando um, então. Ok. Como... Não importa. Eu deveria parar de te desculpar com essas doutes hipotéticas. Oh, come on. Você será muito menos divertido. Você tem muito mais divertido. Você se sente melhor? Eu acho que estou. Você se sente melhor. Mas eu tenho certeza que tudo é melhor. Tudo bem. Isso se deu errado. O que eu quero dizer é... Eu quero dizer... Você está... Você está... Você está... Você está... Você está... Você está... Está... Ficando-se... Eu me lembro com essa doutes hipotéticas. Você me lembro com uma satélite. Você lembro. Você não estava tão foca've antes. Eu acho isso. Essa é uma boa nota. Bonnie, eu estou orgulhoso de você. Oh, desculpe. O que você é, meu sponsor? Eu sou o melhor que você tem. Deus me ajuda. Olha, você sabe que eu não vou para nada, certo? As longas que nós estamos juntos, eu vou estar lá para você. Você tem que se preocupar. Você sabe isso, certo? O que você está dizendo? Bonnie, eu... Leland? Bonnie? Dee! Ei, amor. Eu encontrei algo. O que você está aqui? Onde você está, Dee? Nós estávamos apenas conversando enquanto esperamos para você, hein? E o que você está falando? Oh, um... 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 Lobster. Lobster. Bem, pesquinha. Eu me lembro de um pouco mais um shot. Para o alimento, você sabe? Leland, você gosta de pesquinha. Não, isso não é totalmente verdade. E quantos dias você tem ido pesquinha? O que? Eu sempre fui pesquinha. Eu sempre pensava. Eu pensava que você, não? Eu sou um cachorro. Não sei o que eu sei. Eu te trouxe um presente. Oh, você não deveria ter. O que você encontra? Eu te falo depois. Eu não quero interromper a conversa com a sua... garrafa, mas nós temos que ir embora. Garrafa? Então, onde você trouxe o bag, Dee? Dee? Dee, você ouviu? Só me deixe, Leland. E aí, Dee, quando vamos voltar para o campo, você pode me comprar um pouco de essa polícia? Claro, hon. Você gosta de esse color? É meu favorito. E depois de hoje, eu poderia usar um novo colô, você sabe? A mesma coisa aqui. Eu me lembro de um rato com essas colôs. Não para interromper a garrafa aqui, mas, Dee, que... que... Olha, eu encontrei um pouco lá embaixo, tá? Where, lá embaixo? Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, Dee, você tem que nos dar mais mais do que isso. E aí, você tem que ir embora? O que? Dee, Bonny está certo. Se você roubou essa colô, nós precisamos saber. Não tem que fazer um grande problema de isso. Você sure tem que me gangue muito a gente aqui. Hãi, isso não é verdade. Dê-me uma vez que você me comprou com a minha última semana. A última semana. Tudo bem. Eu não me lembro de uma especialidade, mas eu sei que eu tenho. Falta. Essa é como todas as nossas lutas, todas as vezes. Agora nós estamos aqui no rato, e para o que? Não você quer ir para a campão antes da tarde? Há, sua voz está no rato. Mas você é o que me fez parar. Irregardless, nós podemos simplesmente simplesmente seguir assim como isso enquanto nós estamos caminhando. Ei, eu não sou de isso. Eu não sou de isso. Eu não sou de isso. E agora nós estamos em uma grande rainha. Em uma grande grande, em uma grande, grande-não-não-se. Eu não sei que você fez isso na perfeição. Você... Oh, esquece a dois de você. Eu estou deixando. Não deixando, por favor. Nós podemos arrumar isso. Oh, meu Deus, dê-me a força. Nós vamos arrumar isso. Nós vamos, certo, D? Nós podemos arrumar isso. Nós só precisamos chegar em algum outro lado. Oh, agora você concorda comigo? Bom, meu Deus, eu não sei que nós... Darlene? D, come on. Save-me-me. Eu sei que a parte da sua jovem é butterida. Você também. D, agora não é o momento. Não é o que ela precisa. O que as suas comidas são, nós podemos encerlar mais tarde. Eu não consigo conseguir entrar no meu ponto disso. Muito ruim. Você já está. Eu desculpe, eu só quero ir onde eu posso mudar os meus roupos. E você e seu irmão se... Oh shit, oh no Oh god, run, come on, we gotta move What are you talking about? Oh shit Son of a bitch Wait up, y'all I'm falling back here Oh my God Oh my God What the heck Oh shit Oh what the hell Oh my God Seu T-Files. Por favor. Seu T-Files. Chega por aqui. Olha. Sra. Clique. O T-Files! O T-Files. O T-Files. Caraca, velho! Caraca, velho! Muita gente! Não! Eu não consigo ver uma coisa malta aqui! Ninguém? Não! Eu não consigo ver uma coisa malta aqui! Oh, mamãe, veja sobre mim! Eu não consigo ver. Ok, Barney. Fique calmo. Encontre uma arma. Eu não consigo ver. Bom, Barney... Dei? Oh, Deus! Dei, eu... Eu estou muito desculpada. Oh, Deus! Por que... Você... Por que? Foi escuro. Foi escuro. Eu não consigo ver você. Eu não sabia que era você. Como eu deveria saber que era você? Não... Não havia... Meu pai... Eu não consigo ver você. Você... Você fez isso. Você me matou! Você me matou! Ninguém vê alguma coisa? Eu nunca... Deve ter confiado em você. Só... Só um chão. Leland... Você... Você não deu isso para mim. Você vai ficar bem, Dei. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Liar. Você fez isso... Para ele. Eu... Eu... Não... Deus... Eu me desculpe. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você... Dei... 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 Não pense que você... Dei... 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 Deus, o que aconteceu? Oh, Jesus, oh, Senhor, Bonnie, o que aconteceu? Oh, meu Deus, Dee, caralho, o que aconteceu? O seu cara, o seu cara, Bonnie? Não importa agora, Leland. Ela morreu. Nós temos que ir embora. Nós não podemos ficar aqui. Eu sei, mas... só me dê um minuto. Diga-me o que aconteceu. Diga-me, você tem que ser fechado em. Ela veio de onde. Eu pensava que ela era uma deles. Eu não vejo ela até que ela estava lá. Você fez isso? Você fez isso para minha D? Eu não... eu não acredito isso. Eu não entendo. Eu me desculpe. Eu me desculpe, Leland. Bonnie. Volta aqui! Oh, eu me desculpe. Não, você vai? Que caminho? Não, eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe aqui. Eu me desculpe aqui. Nós não podemos ficar aqui para sempre. Eu acho que eu vi algo aqui. Eles foram essa parte. O que diabos você está fazendo? Se ela vai morrer por isso, eu de verdadeiro não estou me desculpando por trás. Aconteceria de qualquer jeito. Tipo, eu acho que se eu não fizesse nada, ela tirava em mim. E se eu fizesse alguma coisa, eu acertava ela. Acho que no final ia dar na mesma, né? Tipo, e se eu não fizesse nada, no caso, eu levava tiro e dava game over. Provavelmente. Enfim, então é isso. Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus sorrisos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Cetritals. Deixa o comentário abaixo também se tem. E se inscreva no canal também. Também não se esquece de ativar o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo aqui do canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Se inscreva no canal.